Meu amigo Gabriel está com uma má sorte hoje, hein? E agora eu, Goten, tenho que ajudar ele. Não vai ser nada fácil, porque eu não sei como dar sorte pra esse cara. Mas, vamos ver o que dá pra fazer, né? Ah, e pra você não ter azar, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Uou! Opa! E aí? Ah, seguinte, aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal. Também não esquece de meter o like, que é muito importante. Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente, e ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em Seja Membro. E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal. E, aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo. Ai, 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 tô quase chegando em casa, é isso aí. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu tô aqui no meu carrinho, né? Dando aquele passeio de carrinho de golfe. Ah, minha namorada não tá em casa. Ah, eu acho que eu vou dar uma passada ali na casa do Gabriel, né? Meu amigo, galera. Vamos lá! Gabriel, estou chegando. Hum, vou estacionar aqui. Ah! Que grito de... 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 Cachorro foi esse, hein? Quer saber? Eu sei lá, tá... Peraí, o que tá acontecendo aqui? Ele tá preso numa armadilha, é sério isso? Ai, meu Deus, tá... Vamos lá. Como é que você ficou assim, hein? Cara, me ajuda. Tá quase morrendo, cara. Ah, eu caí numa armadilha. Já sei, vou pegar uma tesoura e vou cortar essa corda, hein? 3, 2, 1 e... Aê, te salvei! Valeu, cara. Meu Deus do céu. Cara, isso aqui não é uma pegadinha sua, não, né? Cara, não é pegadinha. Eu tô numa maré de azar. Numa o quê? Maré de azar. O que é uma maré de azar? Fala que nem um jovem, não que nem um velho de 50 anos. É tipo quando tudo dá errado e você não consegue fazer nada. Ai, ai, deixa eu traduzir. Você tá com má sorte. É, azar, ué. Hum, então tá bom. Uma maré de azar só pode ser brincadeira. Ah, olha só. Cara, você pode fazer o seguinte. Por que que você tava instalando uma armadilha dentro da sua casa? Sei lá. Na verdade, sim. É que tinha alguém entrando pra roubar a minha comida. Sei não, hein? Acho que isso daí era uma pegadinha pra mim ou pra Pimpolha cair. Mas tudo bem. Eu vou deixar passar só dessa vez, seu folgado. Mas beleza. Folgado nada. Ah, Gabriel. Eu tava dando passeio pela cidade e... Eu sei lá. Não tem nada pra me fazer, cara. Tô começando a ficar cansado. Ai, calma aí. Do outro lado. É, aqui. Como assim chegar aí? Aqui, ó. Vou te mostrar um negócio que eu comprei. Que isso? Um trampolim? É, olha que da hora. É melhor você tomar cuidado, né, não? Ah, é de boa isso aqui. Quer ver, ó. Que isso? Você vai pular daqui em cima? É, eu vou pular daqui. Então tá bom. Dois. Um. Ai! Que barulho foi esse, cara? Ai, droga, minha perna. Ai. É, é, é. Então, você disse que você tá numa maré de azar. Quer dizer, maré de azar é complicado, velho. Você tá com azar. E você vai pular num trampolim, cara. Você tá maluco? Quebrou a perna agora. Ah, cara. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ah, é lógico que isso ia acontecer. Quando a pessoa tá com azar, ela tem que ficar deitada dormindo. Ai. Tá bom, agora eu vou te erguer, cara. Calma aí. Calma aí. Ah, pia! Levanta, cara. Pelo amor de Deus. Ah, calma. Relaxa, eu acho que eu consigo andar. Só tá um pouco doendo, sabe? É lógico que você é burro. Você foi se tacar de cima de um... O que é isso aqui, cara? Foi escada. Ninguém bota escada na casa do lado lateral. Pelo amor de Deus. E além disso, você tá com maré de... Maré de azar, nem sei. Uma coisa que eu não vou deixar é contra você dirigir o meu golfezão. Ah, pode deixar que eu não quero você dirigir o seu golfe, não. Chega aqui. É lógico, você se acha só porque você tem um carrão e eu tenho um carrinho. Mas relaxa que um dia eu vou ter um carrão também. Não, mas ó, se liga. Tem uma loja que vende um monte de bolo muito gostoso. Chega aí. Vai dar ruim. Não vai dar ruim, não. É bolo. Claro que vai dar ruim, cara. Você tá com muito azar. Ih, morre comendo bolo. Ai, parando. Droga. O que foi isso? Ajuda. Ajuda. Tá brincando comigo, né, cara? Que você caiu nesse... Peraí, isso aqui é xixi? Não sei, mas me tira daqui rápido. Credo. Sei lá o que era. Você tá fedendo, cara. Droga. É, se bem que você tá com o cheiro normal que você sempre teve, né? Ah, para com isso. Ai, ai, ai. Tá bom, acho que eu vou embora. Não dá para ficar perto de você, não, cara. Por quê? Se entrar no meu golfe, ele vai ter azar. Não entra. Não! Ai, ai, ai. Caraca, eu não consigo frear, cara. Eu não consigo frear. O que você tá fazendo? Eu não fiz nada. Você tá dando azar, cara. Não, eu não fiz isso. Isso não é possível, droga. Ai, meu Deus. Caramba. Vira! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Você deu azar pro meu carro enquanto ele tava preso na árvore. É um carro. O carro não tem azar. Você deu azar pro meu carro? Ai, para com isso. Só porque eu só tenho esse carro. Ai, deixa eu tirar ele daqui. Você deu azar pro meu carro. Agora você vai ter que pagar. Um, dois, três, quatro, cinco. O conserto é cinco reais, porque meu carro é velho. Só tenho três. Para de roubar meu dinheiro, hein, cara. Eu não roubei. E se... Ó, e não adianta... Peraí, é a minha moto. Quanto tempo que eu não via ela. Peraí, por que você deixa essas coisas tudo jogadas no meio da rua? É, eu não faço a melhor ideia, mas eu deixo. Tchau, agora eu vou levar ela e você... Ai! Ai, eu atropelhei ele! Droga, cara. Você ficou na frente. Não, você que passou por cima de mim. É, é. Isso é verdade, mas foi sem querer querendo. Foi sem querer, não. Você tem que se vingar de mim, né? Não, eu sou uma pessoa do bem. Quer ver? Eu vou tentar te levar pra comer sushi, ó. Ai, droga. Chega aí, vamos comer sushi. Lembrando que nesse lugar aqui tem alguns sushis que são apimentados. E a pimenta é malagueta. Então toma cuidado, hein. Ah, não. Hum, que comida boa. Aí, come esse sushi aí, vai. Deixa eu ver. Ai, cara, esse é apimentado, não. É, só piora se você tomar água. Ai, droga, não me dá qualquer coisa. Corta a sua língua com essa tesoura. Não, eu não vou cortar a minha língua com essa tesoura. Pera aí, bebe esse miojo aqui, ó. Miojo, deixa eu ver. Ele é apimentado também. Não, eu não vou tomar ele, não. Ah, eu saio fora. Dá. Tá legal, então. Já sei, pega a minha moto aí e vamos pra casa bem rápido tomar água. Tenho certeza que é uma boa ideia. Não, eu fico com a moto, o carro já tá quebrado mesmo. Droga. Vai, sobe aí. E vai. Cuidado que você bateu meu carro, hein. Ai, eu não prometo nada. Como assim não prometo nada? Pera aí. Ai, esse motor tá ruim. Não tá ruim, não, cara. Respeita o meu carro. Pera aí, o que? O que? Você tá dirigindo tudo errado, cara. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo controlar direito. Socorro. Salve-se quem puder. Você passou por cima da minha cerca. Não sei o que eu fiz aqui. Você tá muito azarado, cara. Você tem que parar com isso. Não é eu que controlo isso, mano. Não sei o que tá acontecendo comigo. Tá, olha. Já sei. Já sei o que você pode fazer, cara. Chega aí. Eu tenho um plano muito infalível do que você pode fazer. Minha perna ainda tá doendo. Calma aí, cara. Calma aí. Fica aí, fica aí. Eu vou resolver esse problema. Fazendo aí, cavando um buraco. Sim. Por quê? É, porque você vai entender. Calma aí. Ai, ai. Você vai entender. Melhor, melhor, melhor ainda. Beleza. Agora eu boto isso aqui aqui. Pego isso daqui. Beleza. Devolve isso. Beleza. Agora entra nesse buraco aí. Por quê? Vai logo, cara. Para de perder tempo. Cava mais. Agora você não vai mais ter azar, cara. Por quê? Dorme aí. Falou. Não. Tira daqui. Não, aí você não vai ter azar e não vai ter chance de morrer. Ai, salvei a vida dele, galera. É isso aí. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Olha, aqui em cima da minha cabeça está aparecendo o meu quai. E também ele está na descrição. Me segue lá para você ver vídeos incríveis. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri